Eterno Evaldo Alves Transformar cidadão em bandido Isso é revoltante Esse prefeito sem escrúpulos Gastando 6 milhões de reais Numa festa de São João Porque não fez um compromisso de gastar 400 mil No matadouro E depois obrigar no chicote Sem viatura da polícia Pra um só cidadão pra roupa bode Transformar o cidadão em bandido Esse é o seu modelo, prefeito O seu irresponsável